Música Música Ei amor, há muito tempo que eu queria lhe falar Você não sabe o que eu queria lhe dizer I love you, I love you, I love you I love you, I love you Música 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 Tudo começou Tudo começou quando ela veio pra dançar comigo E o som falou da chama que você ouvi Me toca lindara, deixa eu ir bababá 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 É terapia do sol que faz bem Nossa terapia do sol que faz bem É terapia do sol que faz bem Nossa terapia do sol que faz bem É terapia do sol que faz bem É terapia do sol que faz bem É terapia do sol que faz bem La Terapia!